Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o palmeirense falar Desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito Se gostar do vídeo, dá um like e compartilha Peça para quem goste de compartilhar também se inscrever, dá aquele like e compartilhar, beleza? Então galera, eu tenho que deixar aqui a minha opinião E dar mais uma apimentada nesse negócio aí Da polêmica do Marinho Da declaração do Marinho sobre o Flamengo Sobre alguns comentaristas não gostaram E começaram a criticar, fazer graça aí Principalmente o Cicinho Que eu acho que é o que mais relevante aqui Que eu acho que eu queria falar Mas vamos começar pelo seguinte O que o Marinho falou O Marinho muito feliz por ter ido ao Flamengo Dispensou até uma dívida que o Santos teria com ele Para ele ir para o Flamengo Foi lá para o Flamengo por dinheiro de pinga Essa que é a verdade Um baita jogador desse com dinheiro de pinga E está no Flamengo E aí deu as suas declarações Na apresentação, olha lá O que ele disse ali Quando na coletiva de imprensa O cara disse para ele que ele deu um salto na carreira Ele admitiu um salto na carreira Aí o que ele disse Quero agradecer pela pergunta Eu precisava dar um salto maior na minha vida Eu precisava de novos desafios Chegar no Flamengo com jogadores de seleção É o que mais me motiva Quero chegar e conquistar títulos Como o Flamengo sempre faz Cara, ele deu uma alfinetada aí Talvez no Santos É isso que o pessoal entendeu? Não sei se foi bem essa a intenção dele Eu sei que o Cicinho São Paulino Eu não sei porque que se doeu São Paulino Vai cuidar de São Paulo, Cicinho Eu acho que de boa Seu time está precisando de muito mais De você do que Santos Do que Flamengo Do que Marinho Aí o Cicinho se doeu Pela declaração E disse assim Foi uma alfinetada Porque o Santos é maior que o Flamengo O Flamengo tem mais torcida Mas na questão de tamanho Não tem comparação É o time do Rei Pelé Disse o Cicinho E aí deu aquela Deu aquela repercussão Porque um é maior Outro não é Na minha opinião Acho que o Marinho Não quis dizer nada disso O Marinho Realmente você pegar Hoje Hoje O Flamengo é maior que o Santos Na boa No passado O Santos era maior que o Flamengo Sim Ah mas o Flamengo O do Santos Tem três mundiais Tá mas tem três mundiais Mas e aí hoje O que que ajuda o Santos Nesses três mundiais Que ele tem hoje As três libertadoras Do Santos Ajuda no que hoje Tá com cheio de dicas Não consegue manter jogador Tem que liberar o Marinho A dinheiro de pinga Pro Flamengo Porque tá no desespero Pra perdoar uma dívida Do Marinho Né pra né É que tá pra pegar Um pouquinho de grana ainda Senão ia perder o cara De graça No final do ano Então o Santos Hoje Perto do Flamengo É pequeno De boa Normal Ah mas a história A história Não paga a conta De hoje Esse que é o ponto A história paga a conta Hoje Não paga A história segura jogador Não Paga jogador Consegue jogador grande Que vai jogar no time Consegue título Não Não consegue A história não consegue o título Ela só mandou o que tem lá no passado Entendeu Esse que é o ponto Então acho que o Marinho Não quis nem Cutucar o Santos A verdade é que o Marinho Devia estar no time Não estava no Santos Com todos os problemas Que o Santos tem Perdendo o jogador Sem prospecção de título Né Sem Sem almejar nada No momento A não ser Acertar o time Arrumar as dívidas E procurar crescer de novo Essa que é a verdade E ele tem 31 anos Ia ficar até quando No Santos Até o Santos acertar Começar a ganhar de novo Vai demorar Não é de um dia pra noite Que acontece isso A besteira A cagada que fizeram No Santos Tira Vem lá de trás Que os caras vêm Mal administrando Do Santos Que o time que revelou Tantos jogadores Inclusive o Flamengo Tem um outro jogador Do Santos ali Né Que são titulares Bruno Henrique Quem mais? Tem mais Agora o Marinho É aí que tá Tem o do tempo Porque até o próprio Diego Acho que se não me engano Era do Santos Então cara É complicado Se o Diego não for do Santos Me corrija aí Mas eu acho que era Se eu não me engano Então é complicado Entendeu? Aí ele quis Quer dizer Hoje Ele estava num time Que não tem Né Prospecção nenhuma Não tem Não tem perspectiva Nenhuma Essa que é a verdade E foi pra um Flamengo Que tá ganhando tudo Ou então Hoje o Flamengo É sim Maior que o Santos Ponto final Acabou Cicinho Cala a boca Entende Vai cuidar do seu São Paulo Seu São Paulo Tá precisando Que tá se apicanando Cada vez mais Esse que é o ponto Né Um grande time Como o São Paulo Grande clube Toma cuidado Olha o perigo Entendeu? E aí Assim Aí Cicinho O mesmo Cicinho Que Desenhou do Palmeiras Que fica tirando Sarrinho no Palmeiras Que o Palmeiras Não vai ganhar nada Que vai no Mundial Só pra passear Já falou isso Tá E o mesmo Cicinho Que detonou O Paulo Souza O atual técnico Do Flamengo Porque ele pôs o telão Lá Né Esse que é o ponto O mesmo Cicinho Que acha Que jogador brasileiro Olha aqui Luxemburgo Chegou na Europa Mandou concentração Dois dias antes O que aconteceu? Isso é normal aqui Lá não Não adianta querer aplicar Jogador brasileiro É peladeiro Chega de chinelo Falcão chegou no São Paulo O Leão não deixava Chegar de chinelo Mas nós chegávamos Completou Olha que ridículo Quer dizer que tem que ser Jogador é peladeiro Ah Beleza Né É porque aqui no Brasil Tem essa cultura De não profissionalismo Dos jogadores Porque os jogadores Mandam mais que o técnico Esse que é o problema Já na Europa não E por que que não pode Profissionalizar O futebol aqui no Brasil Por que que não pode Aplicar uma coisa séria No Brasil Né Aí o cara vem Aplicar uma coisa diferente Coisa séria Se ficam metendo pau Eu não entendo Que continua essa bagunça Que aí Desde quando o Brasil Não ganha uma Copa do Mundo Como é que o jogador brasileiro Vai pra Europa E lá E daí ele Ele aprende a se comportar Aprende a ser profissional Por que que quando vem pro Brasil Não é profissional então Aqui é bagunça então Vai ficar bagunça O resto da vida Não dá pra entender Essas críticas do cara De boa não Não dá pra entender Quer ver Olha o que que ele falou Ele falou que O Paulo Sousa Vai despencar É Bem essa palavra dele No programa Arena SBT Olha o que que ele falou O cara já chega E já pega Um telão Isso é normal na Europa Pra nós que jogamos futebol Sabemos que Preleção é chato Pra caramba No Brasil Cada vez diminui mais Agora imagina no treinamento O cara ficar mostrando Isso vai despencar Cara O cara é maldoso Esse sim né De boa Pra mim é maldoso Mas é a opinião dele né Então cabe Depois queimar a língua dele Nós vamos queimar Eu tô torcendo muito Pra ele que queima a língua Entendeu Eu quero que o Flamengo dê certo Mesmo sendo eu palmeirense Eu quero que o Flamengo dê certo Que o time do Brasil Elevar o futebol brasileiro Palmeiras elevando o futebol brasileiro Flamengo elevando o futebol brasileiro Atlético Mineiro elevando o futebol brasileiro Até o Corinthians Que tá contratando jogador Elevando o futebol brasileiro Internacional elevando o futebol brasileiro Entendeu Vamos fazer um Baita de um campeonato Muito bom Alto nível Profissional É isso que é o ponto Agora o seu Cicinho Não sei né Ele gosta é do opa-opa Vai ver que era isso Que era no tempo dele né Quando ele era jogador Aê beleza né Deixa a vida me levar A vida leva eu É isso que os caras gostam né Só pagode Samba Malandragem Tomar cerveja E chega um cara profissional Que o cara não aceita Foda né É isso aí Beleza galera Minha opinião é essa Eu acho que tem que Ter coisa profissional mesmo Eu acho que a declaração do Marinho Não tem nada a ver com grandeza ou não Ele realmente Ele realmente saiu de um time Que não tinha perspectiva nenhuma E veio pra um time Que tá ganhando tudo Que quer ganhar tudo Quantos títulos O Flamengo ganhou nos últimos 5 anos Quanto títulos O Lulú Santos ganhou nos últimos 5 anos Este é o ponto Beleza? Até mais Tchau Tchau